Diferente. Agora, Ilan, pra gente já ir falando dos outros jogos também, mas só pra amarrar ainda sobre o Choque Rei, no perfil oficial do Palmeiras, uma reclamação. Cadê o VAR? Isso num lance ali numa disputa entre o Pablo Maia e o Rafael Veiga. E aí tem alguns torcedores do Palmeiras. Gente, vocês estão malucos. Vocês estão reclamando de uma coisa que não existe. Outros que já falam, olha lá, a gente tá falando que o sistema tá contra a gente. Como é que você vê essa situação? Aquele pênalti, suposto pênalti, deveria ter sido marcado ou não? O Pablo Maia, de fato, encosta na bola ali. Como é que você vê essa situação? E como é que você vê essa postura, né? A gente tá falando do perfil oficial do Palmeiras, fazendo um questionamento, uma provocação, de um lance que é interpretativo, não? Eu acho interpretativo. Pra mim não houve um pênalti. Mas é normal que alguém ache que houve um pênalti. Acho que tem discussão sobre o lance. O que não pode é o torcedor do Palmeiras entrar nessa... Embarcar nessa viagem, nessa paranoia, né? Que foi inaugurada, pelo menos nesse momento, pelo auxiliar do Abel. Aliás, o Abel gosta desse tipo de coisa também, né? Quando o Palmeiras não vence, ele gosta sempre de trazer um tipo de fato, ou um suposto fato pras coletivas, pra procurar muitas vezes. Não que não tenha razão, às vezes, tá? Às vezes tem razão na reclamação. O problema é que um jogo de futebol não se resume a um lance numa partida, a um lance que acontece além dos outros 89 ou 95 minutos ou 100 minutos de partida. Então, acho muito pouco, pra justificar essa derrota do Palmeiras, se apegar a esse lance. Como também achei, embora o Palmeiras tenha sido prejudicado no jogo contra o Atlético Paranaense, na cotovelada do Zé Ivaldo, no começo do jogo, que acabou sendo marcado o pênalti, mas não resultou na expulsão do jogador do Atlético Paranaense, ainda que o Palmeiras, de fato, tenha sido prejudicado ali, ainda que o Atlético pudesse ter ficado com o jogador a menos, também acho pouco pra justificar o empate que o Palmeiras acabou levando depois de fazer 2x0. Então, essas reclamações, que às vezes procedem, nem sempre procedem, elas não podem ser o fato principal levantado pelo torcedor depois de mais um insucesso do Palmeiras. O Palmeiras, de vez em quando, é prejudicado, sim, como qualquer time. De vez em quando, já foi ajudado também, de forma não intencional, muitas vezes, como acontece também com qualquer time, mas é indiscutivelmente um Palmeiras que está jogando menos, pelo menos na média, na média dos jogos, está jogando menos do que jogava até bem pouco tempo atrás. Bom, eu não sei se Lavier e Vitão têm alguma coisa para acrescentar em relação a esse momento do Palmeiras e também sobre esse lance, se algum de vocês vê que deveria ter sido revisado, enfim. Acho que é uma discussão que acaba ficando ali mais ou menos no mesmo lugar. e o fato de a página oficial do Palmeiras publicar, dá pano para a manga e fica até feio. Isso aí não é pano para a manga, Gabi. Isso aí, eu te interrompi, você me desculpa. Isso aí é o próximo jogo, né? Só um grito para o próximo jogo. Para mim, não foi absolutamente nada. No meu critério, né? Nunca isso é nada. Se desse também, tem juiz que dá todo o jogo. Agora, o que eu aprendi, eu sempre fui contra o lixo do VAR, sempre. Então, eu tenho critério. Agora, quem é a favor disso aí, há de se lembrar que é para lance onde não há discussão. Lance interpretativo, que não é para mexer. Então, não faz o menor sentido, na minha opinião. Eu sou contra isso, quando é para o meu time, contra o meu time. É critério. Mas não acho que seja um lance indiscutível. Na minha opinião, não é nada. Na do Ilan, que ele já disse também, não daria, né, Ilan? Eu não sei o que o Danilo pensa. Mas eu tenho certeza, o Danilo também não daria nada, que não é um lance que a pênalti acabou, né? Então, nem o palmeirense, e eu tenho muitos amigos palmeirenses, que têm essa coisa da perseguição e tal. Eu estava olhando um pouco ali a rede desses meus amigos. Tudo bem que é uma bolha, não é a torcida inteira, né? Mas você percebe, normalmente, isso do Palmeiras é bem unida no tom, né? E a reclamação é que o time não está jogando nada, é a diretoria que não contratou o volante. Nem eles falaram desse lance, assim. Pelo menos na minha bolha, claramente, para mim, isso é um choro para o próximo jogo. Não é um choro, né? É um barulho para o próximo jogo, que se tiver alguma coisa... E teve no São Paulo e Palmeiras, né? Uma final que teve um lance de mão, um em cada jogo, um voltou ou não voltou. Aí, no último jogo, teve o lance da linha do VAR, que não riscou. Então, é um clássico que já tem rivalidade, tem polêmica. E a impressão que eu tenho é que a diretoria, se não protestar, a torcida vai xingar a diretoria que não protestou. Então, eles protestam para dizer que protestou. Mas hoje, sinceramente, eu acho que o Palmeiras erra. Porque quando tem razão, e para mim, contra o Atlético e Panense, a razão foi muito clara. Eu não vi nenhuma pessoa, nenhuma. Se alguém viu, me corrija. Que falou que não era para ser expulso. Então, foi absolutamente unânime. Aí, quando você reclama toda hora, e muitas sem razão, perde o peso quando você está com a razão. É o caso do Hulk no Atlético. Você reclama todo o lateral, todo o escanteio, toda a falta. Aí você fala que você nem vai ver o lance de novo. É o Hulk, deixa ele falar. E o Palmeiras está perdendo a mão nisso, eu acho, né? O Palmeiras teve motivos para reclamar muito seriamente, como todos têm. Mas, especialmente no ano passado, na Copa do Brasil, e contra o Atlético agora, é muito claro a reclamação do Palmeiras. Mas, quando você queima a reclamação, quando não tem motivo nenhum, fica meio ridículo, né? Pelo menos assim que eu enxergo. Quero só fazer uma coisa antes de você fechar, Gabi. Falar uma coisa. O Luciano é insuportável, xiliquento, não dá. Qualquer lance, o cara soca o gramado, reclama, vai para cima. É um negócio assim, qualquer coisinha, ele é assim... Em geral, a gente vê jogador reclamando, cercando o árbitro. Em geral, é assim, né? É como já fizeram a comparação, as mosquinhas de banana. Agora, o Luciano, cara, é um negócio assim, sério, é insuportável. Eu só queria fazer esse destaque aqui para mim, porque é realmente um negócio que chama muito a atenção negativamente falando, claro. Sim, e aí faz justamente perder a credibilidade de algumas reivindicações que deveriam ser levadas em consideração, né? Porque tudo reclama, tudo quer chear. E acho que isso também é um jeito de, às vezes, até chamar a atenção da torcida, né? Parecer que é um cara brigador e que está sempre em cima ali do juiz, que é sempre o seu time beneficiado. Mas, enfim...